O novo desafio na minha vida aconteceu Após encarar a dança uma classe rara apareceu Me escolheu pelas sombras, fui acolhido Tentando o beu das trevas que estava adormecido O trabalho que foi me dado a classe monarca Tu mais forte ou mais fraco, posso reviver sua alma O poder tão insano a nível desafiante Recército de mortos, a força de um necromante Essa é a diferença de você pra mim Eu tenho medo de bater de frente com o Rank S Ravos de gelo me atacaram, me encontraram à morte Do mesmo jeito, massacrei demônios e sou lorde Eu tô tipo um monarca, é hora da caçada Não esperava que as sombras se tornassem minha casa Sobrevivi ao altar, vejo o duplo despertar E não vai ser o simples incerto que vai me matar Nossa alma vai se defender ao necromante Vejo medo com seus olhos, você não tem chance Acabou, minha força não é contida na ponta da adaga Eu posso tirar sua vida Não me reprima, não pode me controlar Esse brilho no coração, é impossível de domar Vejo medo com seus olhos, você não tem chance A sua alma vai ser que é frente ao necromancer Me desafia, sua força não é mais forte que a minha Vou levantar perante minha necromancia Cidade escuridão, muito mais do que soberana MC Minha ao enfrentar o monarca das sombras O herói mais forte, sou alguém de um Eu vou me tornar a porra do número um Ver ou encontro seu rei, esse é seu fim A diferença de poder não pode se medir Não conseguirá fugir, mil pedaços te cortei O seu corpo estava ali, sua alma eu erri Muitas vidas se perderam nessa guerra Um forte o suficiente pra salvar todas elas Toda a ação sempre tem uma consequência Esse acontecimento será marcado na minha essência A vida continua, não posso me esconder Se sabe atacar, deve saber se defender Então responda a minha pergunta sobre o sistema Até ser respondida, vou atrás da próxima presa Não importa as circunstâncias, sempre estou evoluindo Atagar na mão, todos os monstros serão destruídos A escuridão provou que não tem o limite Arquiteto, sua manipulação não vai me confundir Nunca desisti, por isso estou aqui O coração que foi me dado, cada nível eu vou subir Caminho sem voltar, aqui eu me envolvi Estou me preparando pra guerra aqui, sabe por quê? A sua alma vai seguir frente ao necromante Deixo medo em seus olhos, você não tem chance Acabou, minha força não é contida Na ponta da adaga, eu posso tirar sua vida Não me reprima, não pode me controlar E se ver no coração, é impossível de domar Deixo medo em seus olhos, você não tem chance A sua alma vai seguir frente ao necromancer Me desafia, sua força não é mais forte que a minha Quantos vão levantar perante minha necromancia? E tá escuridão muito mais do que soberana Ele sempre ao enfrentar o monarca das sombras O herói mais forte são o rei de um Eu vou me tornar a porra do número um A sua alma vai seguir frente ao necromante A necromante A sua alma vai seguir with Eu acho que пока não vai encontrar Quem é agora? diu Damit Che behavioral